Estou aqui com um português, um cristão Ah, ok, como eu digo? O que você quer saber? O que eu vou querer saber? Ah, eu vou falar assim também, o que você quer saber? O que eu quero saber? Eu vim de Malacca Eu cristão, português, de Malacca Nós vim aqui em 1511, você conhece a história, certo? 1500? O que você quer dizer? 1500 1500 Ah, eu também não sei o que isso Você não sabe mais o número 1500 511 A mesma Você é descendente? Você é descendente? Meu descendente? Sim Você é descendente? Lopes Lopes? Você é Norma Oliver Lopes Ah, engraçado Você acha que os crença? Crença? Com dois filhos Ah, incrível Como você quer dizer filhos? Filhos 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 é filhos Filhos é filhos 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 A mesma O que dizemos Então, filhos Crença Crença Provação é diferente Crença 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 Não é isto queр Muito obrigado Muito obrigado.